Ô Gal, viu uma notícia aqui, Gal afirma que a G3X vai voltar, né? Vai. Isso já está decidido. E aí, irmão, a gente vai fazer aquele planejamento? Eu não tô me dedicando à toa, né? Vai fazer aquele planejamento de fazer o beta igual o CS, larga uma celeste a primeira, eu de capitão, fazer a experiência, bota quatro caras roubado, ó, regado, salário alto, contrata só os bons, só os bons, não quero o ruim do meu lado, não. Só os diferentes. Bota e vem comigo. Pá, 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 BT, bootcamp, pá, aquele conteúdozinho pra tu, já faz o link online, já de dentro do CT ali, pá, BT, Europa, bootcamp. Aí vai chegar uma hora que falou, pô, esse time classificou, esse time chegou no RMR, esse time, mas ele precisa de um algo a mais. E a gente faz uma despedida, um negócio, eu saio de cena, entendeu? Pum, bota o cara, pá, campeão do meio, pá, 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 tchit, 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 tchit. E aí, é bonito ou não é essa história? É bonito, tá louco, velho. Cara, esse daí foi tudo que faltou no CSGO pra nós ter trazido mais um Major, tá ligado, velho? Sério mesmo. O quê? Tipo, esse projeto do capitão super pino mais quatro jogador muito bom, tá ligado? A gente não... Esse era o método do CSGO, garotinho. E agora, no final do CSGO, a Mousesports meio que acabou com isso, velho. E a Mousesports, ela colocou um padrão que agora, aparentemente, vai ter que ter cinco jogador bons jogando pra ser campeão, tá ligado, velho? Gal, o que que a gente acabou de conversar? Você vai montar teu time? Você vai mesmo montar teu time já pedindo em namoro na Torre Eiffel? Com o Maroon 5 cantando? Não. Tá entendendo o que a gente tá falando? É. Ei, vem com bombonzinho, irmão. Vem com açaí. Eu sou o açaí, garotinho. Não vem entregando... O Lindtzinho com o Caramelo Salted. Não! Ei! Vem com açaí, aquele do ruim. Mas demorou tanto pra gente anunciar, velho. Demorou tanto pra gente anunciar com a torcida do G3X. Será que não vai assustar, não, garotinho? Ah, aí é... Eu já dei um enredo. Aí é contigo também, né? Gal, estou triste, P, que o Super Inter perdeu. Fala alguma coisa, P, me animar, PLS. Cara, vai perder mais, velho. Essa oportunidade que vocês perderam vai demorar muitos anos pra ter de volta. Vamos chegar numa semifinal e entregar. Isso agora é papo de década, né? No CSGO, você já parou pra pensar que só tinha o ranking level 20 GC? Que todo mundo bem ou mal chegava. Aí tinha o globalzinho, todo mundo bem ou mal chegava. Agora o Liminha, ele vai chegar em lugares que você nunca vai sonhar em chegar, VT. E ele vai te alastrar por isso. É sério mesmo. Ele vai chegar no beta. Não vai não, velho. É pegada minha. Eu estou com aquela pegada de jovem, Gal. É sério mesmo, velho. Eu vou te falar. Eu estou com aquele negócio que eu acordo querendo jogar o jogo. Eu estou com gás aí. Estou com lenha pra queimar. De repente, o Liminha vai brotar pra tu falando, BT, eu sou top 50 América do Sul. Você vai olhar seu número, BT. Sério mesmo. Você vai estar lá no 7 mil encaralhada, velho. Sério mesmo, velho. Se prepare, eu estou apenas falando que está por vir, velho. Se você quiser se preparar pra isso ou não... E ele não para, isso é verdade. Ele não para, ele não para. Cara, não sei. Começa a olhar. Essa call classificou em segunda na Pro League, Tigrão. Essa fúria no primeiro playoff. Ele na primeira partida do playoff pegou a Maus. Estava difícil. Cara, se a gente tivesse caído na chave oposta da Maus, se bobear, nós tínhamos feito a final com eles da Pro League, Tigrão. Está louco, Gal. Se eu tivesse duas rodas, eu era uma bicicleta. Pô, por que não é uma moto, velho? Porque ia precisar de motor, né? Mas a cada dia mais você vê, velho. Os caras são atletas pra caramba, mas a intimidade com a bola é zero, né? É inacreditável, velho. Inacreditável, velho. Hoje em dia, e não é só ele, tá ligado? É o futebol, velho. Cara, quem é jogador de futebol. Jogador de futebol hoje em dia. E eu quase nunca assisto, mas quando eu assisto, eu falo, caramba, velho. Que cara bom é o Cano. O Cano é bom demais, velho. Está louco, velho. Pô, Kátia na Celesta, pô. Cara, você pode falar... Eu já pensou de falar. Eu vou. Eu estou perdido de volver, eu vou. Cara, já pensou? A gente pode fazer um esquema, que é o seguinte, velho. Aí você vira pra ele e fala, ó, Kátia, você vem pra cá. A passagem eu pago. O lugar pra ficar eu pago. E a Celesta ainda vai promover, porque o Brasil te ama. A gente vai promover um crowdfunding pra arrecadar um dinheiro ainda pra ir pra tu, tá ligado, velho? Não, aí é mais. Pois tem que vir por amor, não. Aí ele chega aqui, garotinho, nós arrecada, tipo, 200 real pra ele. E fala assim, ó, isso é o que é, tá ligado? Isso é o que o Brasil... Perdemos de 2 a 0. Perdemos de 2 a 1. Cara, faz parte do processo, velho. A gente tem que entender também que se uma melhor de 3 fosse apenas um mapa, não seria uma melhor de 3. Tá ligado? Não é? Não é? Não adianta ficar. Depois do que você viu ontem com a Imperial, se você apostar mais alguma vez na sua vida em algum brasileiro, cara, eu tô sendo bem sincero com você, velho. Você merece perder o seu dinheiro, seu galponte, a sua casa. Você merece, velho. Você merece... Cara, sério mesmo, velho. Sério mesmo. Toda vez que você pensar em apostar num brasileiro, qualquer coisa, lembre-se do jogo de ontem, tá ligado? Ah, mas e o MIBR? Ah, mas e a... Cara, não importa. Não importa. Toda vez, imagine que você está abrindo uma lata de lixo e você está jogando o seu dinheiro lá dentro. E você está com a esperança que a lata de lixo te devolva o seu dinheiro em dobro, velho. Ela não vai devolver. Ela não vai devolver, velho. Eu não tenho problema dizer em nenhum, velho, que o meu Corinthians está horroroso, meu irmão. Horroroso. E eu fiquei extremamente pistola porque a única coisa que mantia aquele time com chance na Sul-Americana era, por alguma forma, bizarra a estrela de Wanderlei Luxemburgo que, por algum motivo, até a trave estava amando o cara e classificando ele de fase que não era nem que ele está lá. E tiraram a porra do cara num jogo da semifinal e tiraram a porra do cara, velho. Era a única coisa que mantinha alguma coisa ali, velho. Depois do jogo da semifinal, depois que perdesse, que fosse se eliminar... Tipo assim, hoje, hoje, o Luxemburgo pode virar e falar Eu deixei o time na semifinal com o jogo empatado. Era só levar para os pênaltis, igual nós fez em vários jogos, e nós estávamos na final. O cara saiu falando que com ele estava bom, tá ligado? É isso que o Corinthians conseguiu fazer. Ele vem devagarzinho. Eu estava explicando isso. Os caras vêm devagar, não colocam muitos modos, não colocam tantas coisas. E ao longo dos próximos 10 anos, a gente vai ajudar a Valve a criar um jogo novo, que é o CS2, tá ligado? Ah, mas meu Deus, não está 100% preparado ainda para o esporte eletrônico? Não. Seja bem-vinda à realidade do pai ausente, que é o que traz as coisas que ele quer na hora que ele quer. E a gente gosta dele, velho. Vai fazer o quê? O pai presente que está te dando tudo o que você quer na hora que você quer, você está largando o jogo dele para jogar qualquer outra bosta, velho. É mesmo, acabamos de falar aí. Inclusive, deixou ele de lado para jogar o jogo horroroso do CS2. Quantos não estão mamando no pai presente e quando lança o CS2 tudo bugado? Meu Deus, CS2!